Governador Valadares coleciona histórias que alavancaram o crescimento da cidade nos 86 anos de emancipação política. Da formação aos dias atuais, a Princesinha do Vale é adorada e reverenciada. Com a característica geográfica privilegiada, atraiu e continua atraindo pessoas que atualmente formam a grandeza do município, com mais de 250 mil habitantes. Do antigo ao contemporâneo, o historiador Aruf Salmen relembra um pouco dessa construção e é sempre bom ouvir o professor e saber essa história balança. A história da Princesinha do Vale começou ainda no século XIX, quando era chamada de Figueira e pertencia à Peçanha. As fotos revelam que GV já tinha um grande potencial para o comércio e tudo era centralizado na primeira e principal avenida, a Minas Gerais. O responsável pelo planejamento da cidade foi o engenheiro topógrafo, o Límpio de Freitas Caldas, em 1915. Antes era um caminho que saía da Vila de Figueira, porque tinha estação ferroviária. A estação ferroviária ficava exatamente onde passa a avenida hoje, atravessa Marichal Floriano e vai no sentido da ilha. Ali ficava a estação ferroviária. Então a cidade, dali para ali, a Minas Gerais era um caminho que seguia para quem ia para a Peçanha, principalmente para a Peçanha, para resolver as coisas no fórum lá e outras coisas na prefeitura lá. Então era um caminho. Então, a quanto já desenhou, já pensou esse nome. E a Avenida da Minas Gerais, ela foi a avenida principal, porque nela estavam as grandes lojas, as vitrines. Então havia um costume das pessoas, até os anos 60, até 70 até, né? De, aos sábados, ao domingo, sair para passear na avenida, né? Até ver vitrines. Aí na avenida tinha as lanchonetes, os cafés, as pessoas iam para as lanchonetes tomar o seu sundae, seu... Essas coisas gostosas, né? Que o pessoal, que era muito comum, era inclusive muito moda nos anos 60 ainda, né? Então, assim, era na avenida que ocorriam os carnavais, era carnaval de rua, com escolas de samba, então ficava a multidão nas calçadas para ver o carnaval. Era também na avenida que as manifestações políticas, as passeatas ocorriam. Na avenida estava um grande cinema chamado Cine Ideal e depois o Cine Palácio, eram dois grandes cinemas com muitas cadeiras e sempre, né, com os principais filmes de Hollywood lotados. Então a avenida Minas Gerais era o coração da cidade, né, em que tudo ocorria. Em que também tinha as rodinhas políticas, que os políticos ficavam nos cafés conversando, trocando ideias, onde estavam as bancas e os jornais, onde as pessoas, né, iam para comprar o jornal para ver a notícia do dia. Então a Minas Gerais tem uma... ela é fundamental na história do desenvolvimento da cidade, o governador Valadares. Mas um dos pioneiros de Valadares, José Serra Lima, que era carpinteiro, foi o ajudante no traçado da planta da cidade. E na avenida Minas Gerais, a Praça Serra Lima, construída em 1948, em homenagem àquele que colaborou com a criação do município. E ela chama Serra Lima, porque Serra Lima era um carpinteiro que nasceu em Figueira, ainda no século XIX. Ele foi filho do último comandante do quartel Dom Manuel, que deu origem à Figueira, que é o Cabo Máximo. E ele foi encarregado pela prefeitura de Peçanha, que aqui pertencia à Peçanha, para ser responsável para que todo mundo cumprisse e seguisse o planejamento direitinho. Então, se olhar o centro da cidade, ninguém ocupou irregularmente, porque o Serra Lima, ele ficava ali, ele marcava os lotes, ele fazia isso com muito rigor. Tanto que ninguém nem lembra o autor do projeto, atribui a ele. E deu o nome à Praça Principal ao Serra Lima, porque as pessoas associam que o planejamento da cidade, a cidade é bem desenhada, por causa do Serra Lima, que teria sido o Serra Lima que fez. Mas é graças a ele que ficou do jeito que foi planejado. Então, assim, a Praça Serra Lima e a Avenida Minas Gerais são centrais na história de Valadares. A esquina mais movimentada da cidade é a da Avenida Minas Gerais com a Marechal Floriano. No trecho entre a Praça Serra Lima e a Praça do Vigésimo, ainda existe o prédio de três andares, construído na década de 1930, que abrigou a primeira prefeitura. O legislativo e o judiciário também funcionaram no local. Ainda na avenida, existe o prédio que funcionava o cinema, que recebeu alguns nomes ao longo dos anos. Em dezembro de 1937, o então governador de Minas Gerais, Benedito Valadares, assinou um decreto que mudou o nome do Distrito de Figueira do Rio Doce para o município. No dia 30 de janeiro de 1938, o distrito passa a chamar-se governador Valadares, em homenagem ao chefe do Poder Executivo mineiro. Após a emancipação, o primeiro prefeito de GV foi Moacir Paleta Serqueira Laje, que governou a cidade até fevereiro de 1943. Governador Valadares também recebeu visitas presidenciais. Em 1950, Getúlio Vargas movimentou o centro quando houve a campanha eleitoral para a presidência da República. No mesmo ano, Juscelino Kubitschek e a comitiva dele pisaram em terras valadarenses. Já em 1982, foi a vez o presidente da época, João Figueiredo, acompanhado de outros políticos e o então prefeito da cidade, Raimundo Monteiro de Resende, conhecer governador Valadares. E para quem não sabe, esse edifício na esquina da Avenida Minas Gerais, com a Marechal Floriano, foi cenário para um discurso de Getúlio Vargas. O professor e historiador Arufi explica que ao longo da avenida, houve alguns fatos que marcaram a história de Valadares. Um marco que chama muita atenção foi que em 1955, ocorreu aqui em Governador Valadares, na Avenida Minas Gerais, uma manifestação política, talvez a primeira no Brasil, que pedia a reforma agrária. foi junto com o apoio dos sindicatos ferroviários, com o apoio do próprio comércio local, com o apoio da própria prefeitura. Vieram trabalhadores do campo, de várias regiões, desde Jaimorés e Diná, que vieram pela Estrada de Ferro, chegaram na Praça da Ferroviária, desceram na Praça da Estação Ferroviária, o prefeito, as lideranças estavam lá esperando, mais o pessoal da zona rural aqui, pedindo uma política, reforma agrária, mas não só reforma agrária, uma política agrária, uma política de apoio ao homem do campo, ao desenvolvimento rural, que havia uma população rural muito grande, de pequenos, médios, muitos não tinham nenhum título da terra, eram chamados poceiros, só aqueles que movimentavam o comércio de valadares, traziam mercadorias, vinham cá comprar, então, assim, era a vida pulsante da cidade, e a economia era rural, em grande parte, na região, fervia a economia regional, a produção agrícola, a produção pecuária, então, ou seja, então, ocorreu essa grande manifestação, esse grande movimento, eles saíram da Praça da Estação, desceram pela Avenida Minas Gerais, foram até onde é o Cine Ideal, que depois chamou Cine Sir, que fica ali entre a Rua Barba Leodora, e a Rua Israel Pinheiro, agora é um comércio, tem lá uma loja, e aí teve uma manifestação dentro do cinema, cabiam 800 pessoas, então, não coube todo mundo, o pessoal ficou do lado de fora da avenida, ou seja, foi um grande evento, que foi noticiado em todos os jornais do Brasil. Quando Valadares foi emancipada, ela tinha quase 5 mil habitantes, e segundo o último levantamento feito pelo IBGE, a cidade tem mais de 257 mil moradores. O que não é novidade, é que Governador Valadares tem inúmeras praças, mas muitos a conhecem somente pelo apelido. A Praça Itatiaia, no bairro Ilha dos Araújos, é popularmente chamada de Praça da Maçonaria, A tão conhecida Praça do Mimí, no bairro Esplanada, recebe o nome de Eusébio Cabral. Curiosamente, a Praça do Vigésimo não tem apelido. Ela foi construída em 1958, quando Valadares completou 20 anos de emancipação, e se destacava pelo desenvolvimento, por isso, o número 20 em algarismo romano. O professor explica o porquê das outras praças receberem apelidos. Mas tem outras praças que realmente tem um nome, que as pessoas nem imaginam, porque chamam pelo nome mais comum, como a Praça da Mulher da Boca Aberta. Porque tem um busto, em que tem uma mulher, representam a mulher, e ela está com a boca aberta. Então, sempre foi conhecido por esse nome e tudo. Então, tem esse nome. A Praça Serra Lima é uma exceção, que chama Serra Lima, e todo mundo sabe que ela chama Serra Lima, porque a pessoa do Serra Lima tem uma presença muito importante na história da cidade. Mas você tem outras praças, por exemplo, ninguém imagina como chama... A Praça Getúlio Vargas, por exemplo, no bairro de Lourdes. Pouca gente sabe que ela chama Getúlio Vargas. E algumas pessoas falam praça da delegacia, porque tem uma delegacia de polícia. Apesar de ser recente, mas identifica. Então, a Praça da Valdinelli. Na verdade, é 15 de novembro, é da República. A República já não é uma data muito lembrada na cabeça das pessoas. Não é importante, como é o 7 de setembro, por exemplo, que é muito mais marcado na história do Brasil. E aí inauguraram uma pizzaria lá, chamada Valdinelli, ela continua existindo, mas aí as pessoas iam ir à Praça da Valdinelli. Aí você tem a Praça do Mimi, por causa, a Praça de Abim Cabral, que fica na Esplanada. Porque tinha lá um negócio, um barro, um negócio que chamava Mimi. Então, pegou. Então, assim, é como as pessoas denominam, pra poder facilitar pro outro identificar. Então, isso acaba pegando. Então, é igual apelido. Pega. O José Altino Machado é filho de um dos pioneiros de Governador Valadares. Alguns pontos da cidade receberam o nome dos pais dele. A Praça da Mamãe hoje está um tanto invadida, né, Paul? Nossa, esse sofrimento que a sociedade brasileira tem dos moradores de rua. Mas, pra nós, é uma honra muito grande que eu tenho uma praça com o nome dela, como é uma honra muito grande pra nós termos o aeroporto com o nome do meu pai, que muita gente pensa que é em função de política, mas não é. Meu pai é um dos primeiros aviadores do Brasil. A família nossa, praticamente todos os homens voam. e isso pra nós nos dignifica com toda sinceridade. E embora nós pretendamos um dia tentar auxiliar para que a gente consiga, pelo menos, tirar os moradores de rua, dar a eles uma moradia decente, um lugar decente pra viver. A Liana, a Leila e a Placidina também são netas de quem contribuiu com o desenvolvimento valadarense. Uma das praças do bairro Esplanadinha tem o nome de Eusébio Cabral. É motivo de orgulho, mas já puseram apelido nela. Eu não gosto de apelido de praça, de locais, não. Eu acho que a gente deve manter a tradição, a história, né? Por exemplo, eu não sou a favor de que desmanche uma coisa para fazer outra no lugar. deixa pelo menos uma fachada com a designação histórica, né? Eu acho que isso é importante. Ninguém vive sem história, né? E aquilo ali pra nós é uma coisa que nos alegra, que nos orgulha, que nos dá alegria proporcional à realização que ele fez aqui, das coisas que ele fez. E também deixou filhos que fizeram, né? Aí vai um trecho de um poema feito para o avô. Veio de lá atraído pela riqueza a explorar, pelo encanto natural do lugar, da exuberante planície, do imponente rio doce, ainda não poluído, da majestosa e bituruna, vestida com seu belo manto, ornada de joias silvestres. Alcancei. Que Deus abençoe a vida de cada valadarense, de cada habitante dessa cidade, que Deus possa continuar nos fazendo crescer. E é claro, um feliz aniversário para todos nós. Nós somos jovens ainda, mas é com certeza Deus tem muita coisa ainda pela frente para fazer através de nós e através dessa cidade. Música 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 Ah, sensacional! Abraão Cordeiro deu um toque especial na edição e pós-edição, Abraão. Parabéns, Pitoquinha! Imagens sensacionais também do Flávio Mota, com o drone-cóptero e o material robusto, né? Isso aí, para quem quer conservar a história de governador Valadares, é só esperar a turma da mídia aqui postar essa reportagem depois lá na rede social da TV Leste e copiar isso e guardar para você contar saber a história de GV, né? É porque o tempo vai passando e a gente vai perdendo os baluartes, né? A gente vai ficando mais distante da história real, né? Quando ouço o professor Arufi contar, né? Fico emocionado, né? Como é que domina e sabe a história de Valadares assim? Da região! Não é só de Valadares, não! Ele domina a história da região, né? Legal demais!